Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o e-book secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra-secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Ares, o espiritual fala assim, Ares vai passar por um momento de uma transmutação muito grande e ele vai entender que ele vai, ele vai assim, é como se ele soubesse de algumas verdades que antes ele não via, tá? Então o Ares, ele vai passar, gente, a enxergar os dois lados da moeda, vamos dizer assim. Por exemplo, quando ele olhar para uma pessoa, vai passar por esse período que é assim, quando ele olhar por uma pessoa, ele vai saber se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim. Então digamos que os arianos vão estar mais intuitivo, muito mais intuitivos, tá? E eles simplesmente vão saber as suas reais verdades e é muito importante. Arianos será um ano de grande, um mês, aliás, de grande renovação, grandes propostas, mas é ideal cuidar com a saúde, o espiritual fala, quando se refere ao intestino, fígado e estômago, ok? Então, bora lá, Arianos. Signo de peixes, vamos ver o que o espiritual fala. Quando eu peço para o espiritual do signo de peixes, ele me faz um sinal assim. Então eu entendi que o signo de peixes vai passar por um momento de muita fartura, aonde ele vai, ele mesmo vai criar oportunidades, principalmente oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego. Então o peixes, ele vai estar meio que querendo, tipo assim, deixa a vida me levar, mas ao mesmo tempo as oportunidades virão até ele, sem que ele faça esforço. É como se batesse a porta, vamos dizer assim. Vamos ver, Ares, peixe, touro. Para quem é do signo de touro, o momento vai ser de reclusão, tá? É o momento de não se expor, tá? O momento de não se expor. O espiritual pede que você se retire de confusões, se retire de lugares aonde tem muitas pessoas, porque você pode estar envolvido em fofocas ou polêmicas, tá? Então, taurinos, fujam de fofoca, ok? Vai ser o momento de você, para com você, literalmente. Então, Ares, peixes, touro, sagitário. Vai ser o momento de se redescobrir ou elevar o seu autoestima. O espiritual fala que vai ser o momento de redescobrir o seu verdadeiro eu, dando mais oportunidade às suas ideias do que ideia dos outros, tá bom? Então, para você que é do signo de capricórnio, o espiritual fala que você vai passar por um tempo um pouquinho tenso, onde algumas pessoas podem se afastar de você e você pode ficar, o espiritual fala um pouco mais sentido ou sentida. Mas o espiritual também me fala que é necessário esse tempo. Sendo assim, você vai conseguir separar a amizade do trabalho, a amizade na questão amorosa e tudo mais. Para você que é do signo de leão, o espiritual vem me falando que vem uma fase para você maravilhosa na questão amorosa. Na sua questão amorosa, as coisas vão começar a fluir de uma maneira grandiosa. Você nem vai precisar fazer muito esforço. Para você que é do signo de escorpião, Então, toma cuidado com frases malditas em horas inapropriadas, aonde pode levar você a se prejudicar lá no futuro. Bom momento para realizar os seus maiores desejos. Para você que é do signo de libra, vem para você uma fase aonde você vai juntar amizades. Amizades boas, amizades verdadeiras. Uma coisa que me chamou a atenção na questão de libra, é que na questão amorosa vai estar um momento mais de lado. Um momento de escolhas, vamos dizer assim, tá? Deixa eu ver qual o signo que fala. Aquário. Para você que é do signo de aquário, Você vai estar contínuo para as coisas que você não tem ideia. Então, use a sua intuição para que você possa fazer outras coisas também. Para você que é do signo de gêmeos, você precisa cuidar muito da sua saúde. Principalmente quando diz respeito aos ombros, pés e cabeça. Precisa cuidar com quedas. Cuidado também com viagens longas. Para você que é do signo de câncer, Toma cuidado também com palavras ou coisas que você fale, que depois você pense, Nossa, por que eu fui falar? Então, você vai estar em um momento de bastante falação. Tenta se regrar no que você fala, tá? Para você que é do signo de virgem, Você vai passar por um momento de reflexão da sua vida como um todo. Para você que é do signo de virgem, Toma cuidado, principalmente com pessoas que te rodeiam. Para que você não se surpreenda, tá bom? Então, acho que é isso, né? Gente, foi os 12 signos, né? Deixa eu ver. Ares, peixe, touro, aquário, sagitário, câncer. É, foi os 12 peixes. Gente, veja bem. Eu vou desligar essa live para deixar salvo essa live dos signos separadas. Agora eu já vou abrir outra live. E aí a gente vai fazer a live da previsão de vocês. E depois vamos fazer uma live de previsão para o Brasil, para o mundo, tá? E aí E aí E aí Obrigado.